Por estar aqui nesta manhã, agradecer a Deus por estar aqui, vocês não tem noção como meu coração está alegre nesta manhã por estar aqui E eu creio e tenho certeza que Deus vai falar contigo nesta manhã, amém? Vire para o seu irmão, está do seu lado e fale com ele, você vai sair daqui diferente nesta manhã Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Em nome de Jesus, por gentileza abra sua Bíblia em 2ª reis, capítulo de número 13, versículo de número 14 2ª reis 13, versículo de número 14 Amém? 2ª reis, capítulo de número 13, versículo de número 14 Diz assim, ó E Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte O Joás, rei de Israel, foi visitá-lo E chorando por ele, exclamou Meu pai, meu pai, tu és como os carros de Israel e seus cavaleiros E Eliseu lhe disse, pega um arco e flechas E ele pegou um arco e flechas Então Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão no arco E ele o fez, Eliseu pôs as mãos sobre as do rei E disse, abre a janela para o oriente E ele abriu Então Eliseu disse, atira E ele atirou Eliseu continuou, esta é a flecha da vitória do Senhor A flecha da vitória sobre os sírios Porque destruirás totalmente os sírios em Afec Disse mais, pegue as flechas E ele as pegou Então disse ao rei de Israel, bate no chão E ele bateu três vezes e parou Eu queria que você repetisse comigo E ele bateu Três vezes E parou E o homem de Deus ficou muito irritado com ele E disse, deveria ter batido cinco ou seis vezes Assim atacarias os sírios e o destruirias totalmente Mas agora atacarás os sírios apenas três vezes Amém? Fecha os olhos, vamos orar a Deus Pai, muito obrigado Senhor por esta palavra Nesta manhã, Pai, fala conosco Não deixe que saia da minha boca nada aquilo que eu trouxe, Pai Mas que o Senhor possa falar conosco Em nome de Jesus Amém E amém Pode se assentar nesta manhã, amém? Se eu errar a noite por manhã, irmão Se você me perdoe, amém? Se tu manda falar a noite, a gente vai confundindo Mas você vai nos perdoando aí Irmãos, todas as vezes que eu leio essa passagem Todas as vezes que eu leio essa história O meu coração queima E nesses dias, orando a Deus por esse tempo Orando a Deus por esta manhã O Senhor me fez lembrar sobre essa história Eu li um livro há um tempo atrás Que chama Até a Última Flecha E essa história estava dentro desse livro E quando a gente para para ver essa história Quando a gente para para estudar sobre essa história Quando você para para ler essa história Deus começou a falar no meu coração E eu queria nesta manhã Compartilhar com você Aquilo que Deus colocou no meu coração Com expectativa muito grande Porque aquilo que Ele colocou no meu coração Também possa te atingir nesta manhã Amém? E nesta história vai contar A história de Eliseu E nesse momento da história Eliseu manda chamar Joás O rei daquela época Existia que neste momento Eliseu doente Na beira da morte Aquela doença que o mataria E Eliseu manda chamar Joás E quando Joás entra dentro daquele quarto E Joás vê o seu amigo ali Deitado À beira da morte Algo toma o coração de Joás E faz com que Joás Tome algumas decisões Mas antes que eu e você Entramos nessa história Eu preciso que você entenda Quem era Eliseu E eu preciso que você entenda De onde Eliseu veio Eu preciso que você entenda também Quem direcionou Eliseu A ser o homem que ele se tornou E quando nós vamos para 1ª reis Capítulo de número 19 A palavra de Deus vai dizer 1ª reis Capítulo de número 19 19 Capítulo de número 19 Versículo 19 Dizia assim Partiu pois Elias Dali E achou Eliseu Filho de Safete Que andava lavrando Com 12 juntas de bois Adiante dele E ele estava com A décima segunda E Elias passou por ele E lançou a sua capa sobre ele Então disse ele Disse ele Então deixou ele os bois E correu Após Elias E disse Deixe-me beijar minha mãe E o meu pai Então te seguirei E ele respondeu Vai e volte Pois que te fiz eu Voltou Pois Voltou Depois de seguir Depois de seguir Matou a junta de bois E os matou Juntou a junta de bois E os matou E com os aparelhos dos bois Cozeu a carne E deu ao povo E comeram Então se levantou E seguiu Elias E o serviu Então eu quero dizer Que nesta noite Nesta manhã para você Que quando Elias Encontra Eliseu Ele joga a capa Sobre Eliseu E naquele momento Eliseu estava cuidando Das vacas Das juntas Do seu pai E quando ele recebe Aquela capa Ele entendeu o propósito Que Deus tinha Sobre a vida dele E naquele momento Já é fim Ele levanta E fala para o profeta Olha deixa eu só Despedir dos meus pais Deixa eu só despedir Da minha mãe Deixa eu despedir Da minha família E assim ele foi Mas o segredo de tudo O segredo da trajetória De Eliseu Começa na seguinte questão Quando Eliseu volta Eliseu pega aquilo Que ele era bom E Eliseu mata E queima Eliseu faz aquilo ali Uma grande festa Para que aquelas pessoas Do bairro Da cidade Da rua Entendesse que Naquele momento Um novo ciclo Estava começando Na vida dele E que poderia Que aquele ciclo Não desse certo Mas ele nunca mais Voltaria Para o mesmo lugar Da onde ele saiu E eu quero soltar Uma palavra para você Aqui nesta manhã Quando Deus te chamar Quando Deus me chamar Pelo amor de Deus Não deixe que as coisas Do passado Te prendam Para que um dia Você possa voltar E ainda ter forças Para continuar No lugar onde você saiu Eu quero te dizer Nesta manhã Que o segredo De tudo daquele dia Foi que Eliseu voltou Da casa dos pais E quando ele chegou Ele pegou aquilo Que ele era bom Ele pegou os carros Do boi E ele fez uma grande fogueira Ele pegou as carnes Do boi E ele fez um grande churrasco Porque é muito fácil Numa das vezes Deus nos chamar E as vezes nós deixamos Algumas coisas para trás Porque vai que o caminho Seja turbulento Ou difícil Nós sempre colocamos No nosso coração Que nós podemos voltar Para aquele lugar Mas aquele menino não Aquele menino Naquela manhã Queimou tudo E foi em direção Ao profeta Eu queria dizer Para você Nesta manhã O dia que Deus Te chamar Ou nesta manhã Pode ser amanhã Que Deus te chamou Pelo amor de Deus Queima tudo Não deixa nada Para trás O que ele tem Para você É muito maior Daquilo que você Pode pensar ou imaginar E a história de Eliseu Começa a acontecer A história de Eliseu Começa a andar Mas eu quero que você Quer dizer para você Que Deus Que Deus vai colocar No seu caminho Homens e mulheres Profetas e profetisas Que vão te levar A um lugar mais alto Na presença dele Então neste momento Elias começa A direcionar O profeta Eliseu Uma pequena caminhada Uma grande caminhada Eu queria que você Entendesse quem era Elias Elias naquele dia A Bíblia cita Treze grandes milagres Que Elias fez E o primeiro milagre Em segunda reis Capítulo 2 Versículo 8 Com a sua capra Abriu o rio Jordão O segundo Profetizou uma grande seca Primeira reis Capítulo 17 Versículo 1 Na terceira Aumentou o azeite Da farinha da viúva Primeira reis 17,14 Quatro Deu vida ao filho da viúva Primeira reis 17,21 ao 23 Quinto Destruiu o altar de Baal Primeira reis 18,36 Sexto Decretou o fim da seca Decretou o fim da seca Sétimo Ungiu Eliseu O profeta Em seu lugar Oitavo Desmarrou os cílios De antes de Israel Nono Livrou a semente Do rei Acabe Décimo Profetizou a semente De Jezabel Décimo primeiro A morte de Acasias Décimo segundo Homens São consumidos Pelo fogo Décimo terceiro Profetizou a rueda Ruína da morte De Joroão Rei de Judá Então aquele homem Que estava direcionando Eliseu Não era qualquer homem Era um homem Que já tinha vivido E tinha acontecido Milagres através da vida dele Então quando Eliseu Começa a andar com aquele homem Eliseu começa a sentir Começa a ver E começa a desfrutar Daquilo que aquele homem vivia Daquilo que aquele homem Experimentava Daquilo que aquele homem Sentia em Deus Daquilo que aquele homem Sempre estava com intimidade Com Deus e vivia Mas a porta principal O posicionamento principal De Eliseu Foi que quando ele sai de casa Ele deixa tudo para trás Ele foca somente Naquilo que Deus tinha preparado Para a vida dele E a Bíblia vai dizer também Que certo dia O profeta Elias chega para Eliseu E pergunta O que queres de bem Eliseu E aquele jovem Com muita sabedoria E com muita ousadia Vira para Eliseu Em segunda reza Capítulo 9 Diz assim Olha Sucedeu que Havendo ele passado Elias disse a Eliseu Faça-me o que queres Peça-me o que queres E eu te faço Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço que haja Porção dobrada De teu espírito Sobre mim Aquele jovem moço Ou aquele homem Ou aquela Constitucionante Nesta manhã Ou essa mulher Ou esse homem Essa mulher Que nós estamos aqui hoje Nesta manhã Quando ele olha Para o profeta Elise O profeta Elise Fazendo milagres Sendo um homem Direcionado por Deus Ele olha e fala Olha Eu quero porção dobrada Sobre aquilo que você tem Eu quero porção dobrada Sobre aquilo que Deus faz Na sua vida Eu quero porção dobrada Sobre aquilo que você faz Aquilo que você experimenta Aquilo que você tem em Deus E como é difícil Muitas vezes Alguém olhar para nós E querer ter porção dobrada Aquilo que nós temos Mas aquele menino Olhou para o profeta Elise E falou Eu quero porção dobrada Sobre a sua vida E ali começa A história de Eliseu E a Bíblia vai dizer Que ele fez 26 milagres O dobro de Elias Então eu quero Que você entenda Que nessa noite Que aquele menino Com aquele profeta Eram homens Completamente intensos E é muito difícil Irmãos Você andar com uma pessoa Intensa Ou você torna intenso Ou você tem que largar dela Não tem como Quando você anda Com uma pessoa Intensa em Deus Ou você se moda A intensidade que ela tem Ou você não vai andar Com aquela pessoa Porque tem intensidade Tem a ver Com entrega E todas as vezes Que Deus te chama Para algo A sua entrega Vai direcionar O milagre que Deus tem Para você Toda vez que Deus Direciona você A um lugar Ou toda vez que Deus Chama você Para um lugar A sua entrega Vai revelar O quão alto Ou quão longe Você quer ir É por isso Que muitas vezes Nós queremos Estar em lugares grandes Mas a nossa entrega É pequena É por isso Que muitas vezes Nós queremos Invejamos Invejamos o pastor Invejamos a pastora Invejamos o nosso líder Mas a nossa entrega Não é tão grande Como aqueles homens e mulheres A nosso meio Se entrega Mas nesta manhã Eu queria te direcionar E eu queria trazer No seu coração Quanto mais você entregar Mas o Senhor tem Para te dar nesta manhã E a Bíblia fala Que o profeta Eliseu Começa a sua caminhada Ali Em certo dia Cai nesta passagem Que nós vemos Cai nesta história Que nós vemos O profeta Eliseu Está na beira da morte A morte que vinha Ao matar Ele manda chamar Joás Quando ele chama Joás Joás entra dentro Daquele quarto E vê o amigo dele Deitado naquela cama À beira da morte Eu imagino comigo Lendo essa palavra Que o coração de Joás É tomado por uma tristeza Muito grande E naquele momento ali Joás não entra ali Como o rei Joás entra ali Como um amigo Mas nós aprendemos Aqui ontem Que o altar Não é lugar de amizade É lugar De propósito Então naquela dia Naquela manhã Poderia ser uma manhã Como essa Quando Joás Entra naquele quarto Eliseu está deitado ali Na beira da morte O coração de Joás É tomado por um sentimento Que naquele momento Não poderia existir Eu quero dizer para você Que nesta noite Que não é que não poderia existir Naquele momento ali E Joás não entendeu O ciclo que ele estava vivendo Porque naquele momento Um ciclo estava se fechando Que era o de Eliseu Mas um ciclo Estava sendo aberto Na vida de Joás E eu quero liberar para você Mais uma palavra Que nesta manhã Que esteja preparado Para fechar ciclos Mesmo que seja com pessoas Muito importante Sejam do seu lado Naquele momento Que Joás entrou Naquele quarto Ele viu o profeta Deitado naquela cama Imagina comigo As lembranças Que passaram no coração Daquele homem Quantas guerras Quantas vitórias Eles tiveram juntos Quantas situações Eles tiveram juntos Naqueles dias E aquele amigo Que ele tinha Estava morrendo Mas existe uma coisa Que é muito interessante Que Deus trouxe No meu coração E quando ele entra no quarto E ele fala Meu pai, meu pai Você é cavale e cavaleiro De Israel É como se naquele momento Joás estava entregando Ou direcionando Todas as vitórias Que Israel teve Na mão de Eliseu Mas nunca foi, irmão Sobre Eliseu Nunca foi sobre Elias Nunca foi sobre nenhum homem Da Bíblia Mas sempre foi sobre O que Deus Fez através deles Não é sobre o pastor Elé Não é sobre o pastor Daniel Mas é só sobre Aquele que Deus faz Através Da vida deles É por isso que Nesta noite Nós vamos entender Que quando ciclos novos Começam na nossa vida Nunca vai ser o nosso nome Que vai na frente Mas sempre vai ser O amor e a misericórdia Que Deus nos tem No nosso coração Eu quero que você Entenda isso Nesta manhã Então quando Joás Entra naquele lugar E ele vê o seu amigo Ali deitado Um sentimento de dor Toma o coração Daquele profeta Daquele rei Um coração de dor Toma o coração Daquele homem E naquele momento Não poderia ter Aquele sentimento Mas ele era humano Igual o nosso Mas naquele momento Eliseu chamou ele ali Para que ele pudesse Naquele momento Transferir Uma unção geracional Sobre a vida dele Quando você vai parar Para ler essa passagem Ou esse versículo Você vai ver Que naquele momento Eliseu chama Joás Especificamente Para que ele lançasse flechas E que todas as flechas Descem vitória a ele Mas quando Joás Entra naquele quarto E vê o seu amigo Ali deitado Doente E quando aquele sentimento Toma o coração de Joás Eliseu vira para Joás E fala assim Olha, pega a flecha Ele a pegou E é muito interessante Quando ele pega a flecha Eu quero que você entenda Que naquele momento ali Aquele objeto Joás conhecia E Eliseu conhecia Aqueles homens lutaram E venceram Com guerras Semelhantes Ou iguais Ou aquela flecha Estavam ali Guardada Como lembrança De alguma vitória Então aquele objeto Que estava ali Naquele dia Não era um objeto Que eles não conheciam Era algo Que eles estavam Acostumados A ter em mãos Era algo Que eles estavam Acostumados A viver Mas o sentimento De Joás Era tão diferente Daquelas vitórias E guerras Que eles conquistaram Que Joás Não entendeu Qual era o mistério E a vitória Ali aquele dia Joás se deixou levar Pelo sentimento Que ele estava vivendo E todas as vezes Que eu e você Somos deixados De levar Pelo sentimento E não pelo propósito Nós não começamos A entender O que Deus Quer fazer Conosco Mesmo em tempos Difíceis Todas as vezes Que eu e você Não entendemos Qual é o cio Que Deus Está nos levando Nós começamos A acreditar Que dias difíceis Momentos difíceis Não estão sendo Preparados por Deus Para nos abençoar Mas quase sempre São dias difíceis Momentos difíceis Que Deus coloca Nas nossas mãos As armas Para nós vencermos Nas nossas guerras E naquele dia O profeta fala Pega essa flecha Abre a janela Em direção Abre a janela Em direção Ao sul Se eu não me engano Ao norte E lança a flecha E a coisa Que mais me chama A atenção aqui Nessa história É que quando eles Puxam a flecha junto A mão do profeta Entra sobre a mão De Joás Então naquele momento Ali Não era a mão De Joás E nem a mão De Eliseu Mas era uma unção Sendo decretada Sobre aquela geração Sobre aquele tempo Era uma geração Era uma unção Geracional Sobre aquele tempo A qual Eliseu Estava falando Olha, a partir de hoje Neste momento Tudo que for feito Nesse quarto A vitória Será decretada Tudo que acontecia A partir de agora Nós estaremos dando Deus estará dando vitória A tudo aquilo Que for lançado daqui Então o profeta Põe a mão Sobre a mão Do rei E ele lança A primeira flecha E quando ele lança A primeira flecha Eu quero que você Entenda isso Nesta manhã Imaginem algo Acontecendo ali Extraordinário No mundo espiritual A qual o coração De Joás Não estava entendendo O que estava acontecendo E por causa disso O sobrenatural Se tornou algo normal Ele estava tão acostumado Com a flecha Ele estava tão acostumado Com o arco Que aquele algo simples Que as vezes Eliseu fez Se tornou algo normal Para ele Automático Mas naquele dia Estava sendo passado Ali uma unção Geracional sobre ele Aí eu preciso Que você entenda Isso nesta manhã Que quase sempre Ou todas as vezes O senhor vai usar Coisas simples Para mudar a minha E a sua história Quase sempre Irmãos O senhor vai usar Pessoas Ou situações Simples Para que ele possa Mudar a minha E a sua história Aí a palavra Vai dizer Que quando ele Põe a mão Sobre a mão Do rei E a primeira flecha Lançada A primeira vitória Decretada E ele fala Olha essa vitória Eu darei vitória Sobre os sírios E a segunda Ordem do rei Foi E a segunda Ordem de Eliseu Foi Agora Vá E atire Frecha Sobre A terra Machuque a terra Isso aqui Irmãos É o que mais Queima o meu coração É aquilo que eu queria Compartilhar com você Que Deus colocou No meu coração Essa manhã Imagina comigo Aljava Irmãos Cheia de flecha Imagina comigo Um profeta Imagina comigo Um rei Imagina comigo Um aljava Lotado de flecha Imagina um rei Com o coração doente Imagina ali Naquele momento Um objeto sendo usado Para todas as vezes Que fosse lançado algo Uma vitória Fosse decretada Mas o coração de Joás Naquele dia Estava tão entristecido Ou aquele dia Ele entrou no quarto Com a visão tão errada Da situação Que ele conseguiu Deixar Que as vitórias Da sua vida Escapassem Pelas suas mãos Não sei como você Entrou aqui Nesta manhã Mas pode ser Que tem flechas E arcos Que Deus te deu Para você guerrear Que nós não usamos mais Porque as situações Não são favoráveis Aquela que nós pensamos Que nós devemos estar Pode ser que você Entrou aqui nesta manhã Ou você está na live Vendo a gente E você está aí Com a sua flecha Com os seus arcos Com a sua aljava Lotada de flecha Tristecido Magoado Chateado Porque as coisas Não estão acontecendo Da forma que você queria Mas naquele dia Irmãos Naquela manhã Creio eu Era momento De Joás Fechar um ciclo E começar um ciclo novo Mas ele não entendeu Porque fechar ciclos Irmãos Com pessoas Que nós amamos É muito difícil Mas se isso For o pontapé Para que Deus Possa nos usar Nós temos que fazer Se isso For o pontapé Para que Deus Possa te lançar Você precisa fazer Mas naquele momento Joás não entrou ali Com o pensamento de rei Joás entrou ali Como amigo do profeta Ele viu Aí foi aí Irmãos Que ele conseguiu Perder aquilo Que Deus tinha Para ele Porque ele não Entrou ali Com o coração De rei Ele não Entrou ali Com o coração Onde Deus O colocou Ele entrou ali Com o coração De amigo Do profeta E muitas das vezes Irmãos Nós precisamos Nos colocar Onde Deus Nos colocou Para tomar Decisões Que só o reino Podem tomar Por nós Eu quero que você Entenda isso Nesta manhã E quando o profeta Dá a segunda ordem Para ele E o profeta Fala Agora vai Fere a terra Eu imagino Ele colocando Irmãos A primeira flechada No arco E atirando A segunda E atirando A terceira E atirando E quando ele Para de atirar O profeta Fica indignado Com ele Eu perguntei a Deus Por que senhor O profeta Fica indignado Com ele Porque pessoas Irmãos Que foram treinadas Em autenticidade Tem dificuldade Em as vezes Viver você Com a vitória Na mão E você não está indo Nesses dias Orando sobre Essa palavra Eu me senti Como Joás Quantas das vezes Eu por situações Irmãos Não deixei De lançar Flechas Que sempre Estavam na minha Eujava E não sei Como você Está aqui Nesta manhã Mas pode ser Que tem flechas Aí paradas Porque o ambiente Ou a situação Não está como você Pensa Ou queira Você está deixando De lançar Flechas Que são vitórias Para a sua vida Então a palavra Continua E quando o profeta Fica indignado Eu imagino Eu irmãos O profeta Voltando na lembrança Quando ele começou Eu imagino O profeta Voltando na lembrança O dia que o profeta Elis chamou ele E largou tudo Para trás Eu imagino a mente De ele voltando Naquele lugar Onde quando o profeta Jogou a capa Sobre ele Ele foi lá Dispediu do pai Da mãe Fez um churrascão Mandou todo mundo Embora E foi em direção Ao profeta Elis Eu imagino O coração dele Naquele dia Queimando E falando Ah se você soubesse Joás Quanto mais fresta Você lançar Mais vitória Você vai ter Ah se você soubesse Joás Que nada nesse mundo Pode tirar Joás Aquilo que Deus Já decretou Sobre a sua vida Ah Joás Se você soubesse Que nesse dia Que nesta hora Não é a situação Que eu estou vivendo Que importa Joás Mas é aquilo Que Deus colocou Na sua mão Para que você Possa ir lançar Então naquele momento O profeta Fica indignado Porque a situação Que ele está vendo Ali Não é a situação Que ele lá atrás Teve E todas as vezes Irmãos Que eu e você Estamos no meio Da situação Que as vezes Não é aquilo Que nós pensamos Ou queremos estar E Deus Pede algo De nós Não é sobre aquilo Que nós queremos Mas é sobre a obediência Que ele colocou Na nossa vida Eu queria te dizer Nesta manhã Para você Algo muito importante Que todas as vezes Que o flecheiro Aponta a flecha Para um lugar Todas as vezes Que o flecheiro Aponta a flecha Para um alvo Antes que a flecha Chega O olhar do flecheiro Alcança o alvo Primeiro Então nunca Em situação Alguma Deus vai te lançar Para um lugar Onde ele não já viu Primeiro Qual é o alvo Que você vai acertar Mas muitas das vezes Quando Deus Nos aponta Para um lugar Nós olhamos Para nós Olhamos para o caminho E temos a Dificuldade de entender Qual é o propósito Que Deus está tendo Para a nossa vida Mas eu quero te dizer Nesta manhã Que todas as vezes Que Deus nos aponta Para algum lugar Todas as vezes Que o flecheiro Aponta a flecha Para um lugar O olhar do flecheiro Chegou primeiro No alvo Eu quero Liberar isso Para você Aqui nesta manhã Que Deus Quando te apontou Para essa igreja Que Deus Quando te apontou Para esse tempo O Deus Quando te apontou Para essa manhã Ele já tinha um alvo Preparado Para a minha E para a sua vida Mas não estamos aqui Por acaso Nós não estamos aqui Porque nós escolhemos Estar aqui É porque um dia O Deus chegou Jogou uma capa Sobre nós Nós estamos aqui Nesta manhã Para agradecer Por tudo que ele tem Feito na nossa vida Então naquele dia Joás O coração Entristecido E magoado Não entendeu Qual era O significado De estar Naquele quarto Qual era O valor De estar Naquele quarto Qual era O significado De estar Naquele lugar Mas Eliseu Com o olhar Do profeta Falou Ah Se você soubesse O que está acontecendo Aqui nesta manhã E é assim irmão O que acontece Com a gente Muitas vezes A situação Não é melhor O ambiente Não é o melhor Às vezes nós queremos Estar em uma situação Melhor Mas todas as vezes Que eu e você Obedecemos a Deus Nesse ambiente Tem vitórias Decretadas Para mim E para você Sempre Amém Eu queria vocês Colocar de pé Nesta manhã Em nome de Jesus Querido que o grupo De louvor Me ajudasse Por gentil